Vem ver, ó Deus, ter paz viver, andar e ser, me fez amigo em seu vermelho. Vem ver, ó Deus, ter paz viver, andar e ser, me fez amigo em seu vermelho. Vem ver, ó Deus, ter paz viver, andar e ser, me fez amigo em seu vermelho. Vem ver, ó Deus, ter paz viver, andar e ser, me fez amigo em seu vermelho. Vem ver, ó Deus, ter paz viver, ó Deus, ter paz viver, andar e ser, me fez amigo em seu vermelho. Vem ver, ó Deus, ter paz viver. Vem ver, ó Deus, ter paz viver, andar e ser, me fez amigo em seu vermelho. Vem ver, ó Deus, ter paz viver, andar e ser, me fez amigo em seu vermelho. Vem ver, ó Deus, ter paz viver, andar e ser, me fez amigo em seu vermelho. Vem ver, ó Deus, ter paz viver, andar e ser, me fez amigo em seu vermelho. Vem ver, ó Deus, ter paz viver, andar e ser, me fez amigo em seu vermelho. Vem ver, ó Deus, ter paz viver, andar e ser, me fez amigo em seu vermelho. Vem ver, ó Deus, ter paz viver, andar e ser, me fez amigo em seu vermelho. Não há mais o que dizer Deste amor infinito Que é como água tranquila Envolvente a sua luz Uma porta vagina Sua vida pelos céus Isso é mais forte que a morte Não há mais o que dizer Do amor de Jesus Cristo Da paz completa que Ele tem Vida eterna e salvação Por que não se entregar A este amor sem medidas E ver a nova vida em Jesus Uma porta vagina Sua vida pelos céus Isso é mais forte que a morte O amor 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 Precisou sofrer, pra que eu pudesse ser livre, ó vida, estou a mim, ai, ai, olho para as suas mãos e lembro. Mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar. Mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer, pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer, pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer, pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer, pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer, pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer, pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer, pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer, pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer, pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer, pra que eu pudesse ser livre. Vive sem motivos, vive sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Quero andar como Cristo ator E o seu sangue por mim derramou Quero então cantar e ao seu lado andar Toda a vida lhe entrega Oh, vai nessa pegada aí, Tamás Vencedores por Cristo As estrelas viram o meu amor E o vento nos assuntos Vai lá Deus domina sobre terra e morte O que ele é pra mim Eu sei o sentido do Natal Pois na história tem o seu lugar Cristo veio para nos salvar O que ele é pra mim É que um dia o seu amor sentir Sua missa graça recebi Deus também não me Deus Não vive longe lá do céu Sem se portar comigo Mas agora o meu lado é sal Cada dia sinto sem cuidar Ajudando-me a caminhar O que ele é pra mim O que ele é pra mim Aleluia Mas agora o meu lado é sal Mas agora o meu lado é sal Mas agora o meu lado é sal Aleluia O que ele é pra mim Aleluia Tudo é Jesus pra mim Aleluia Tudo é Jesus pra mim Eu tô com a sua amante Jamais E ver quanta beleza Que Jesus há vida traz Mas mais Dá de pequenas phares E nuvem Tu amanhã não pode ir Uma vez o segredo é meu O seu reino e meu que vem Primeiro eu vou buscar E tudo mais virá depois Em Cristo eu vou ganhar Minha fé que não é boa Em Cristo eu vou aqui E por isso amanhã eu entrei O amanhã não pode brincar Segredo é viver hoje E exige seu amor Um dia sim eu vou balanço Vai lá, vocês começam Vai, começa, por favor É isso mesmo, né? Vai Um dia sim eu vou partir Um dia sim quero chegar Um dia sim quero partir Para o meu lar Para o meu lar Tristeza e dor Fica pra trás Naquele lar Só olhei na paz Um dia sim eu vou partir Para o meu lar Para o meu lar Para o meu lar Para o meu lar Mas hoje o amor de Cristo Eu venho anunciar Eu venho anunciar O amor que pode o pecador Para sempre transformar E dar no céu o lar de luz Onde está Jesus E para o meu lar E para nos livrar Para o meu lar E para nos livrar do mal Morreu por nós na cruz Um dia sim eu vou partir Um dia sim eu vou partir Um dia sim quero chegar Um dia sim quero partir Um dia sim quero partir Para o meu lar Para o meu lar Tristeza e dor Tristeza e dor Ficam pra trás Ficam pra trás Naquele lar Só reina a paz Num dia sim quero partir Para o meu lar Para o meu lar Vamos Vamos Aquele lar Amor Sem vinheta Se eu fosse contar o quê? Se eu fosse contar o quê? Se alguém ouvir Poderia um detalhe esquecer Pois quando se encontra algo que não se viu Muita gente talvez não vá crer Mas o que senti com o toque da fé E até com os olhos da alma eu vi Deixas para ele viver Em meu coração encontrei seu perdão E a paz sem igual Digo então que meu Deus é real 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 Dê a vida ao Salvador E aceba o seu amor E aceba o seu amor Quando a noite vem me cerca Seu cuidado é proteção E eu venho ao cantar Paz que tenho em meu coração Vem agora dar a Cristo a vida Dê a vida ao Salvador E receba o seu amor E receba o seu amor É preciso forças pedir Ao Senhor da criação Para a vida prosseguir Com amor no coração Vem agora Para a Cristo a vida Dê a vida ao Salvador E receba o seu amor E receba o seu amor Dê a vida ao Salvador E receba o seu amor E receba o seu amor Não, porque eu tinha pedido aqui Dê a vida ao Salvador Deus, Tu és o meu Senhor A Ti só te louvarei Deus, Tu és meu Salvador A Ti só te recorrerei Seu amor não tem fim É abrigo pra mim Esperança provém só de Ti Se no meu caminhão Vá-lhes eu encontrar Sua mão pode me segurar Deus, Tu és o meu Senhor A Ti só te louvarei Deus, Tu és meu Salvador A Ti só te recorrerei Deus, Tu és meu Salvador Deus, Tu és meu Salvador Data tempo, Irani Pode vir Tô me esperando aqui Eu te recorrido Tô me esperando aqui Tô me esperando aqui Você vê, moça? Vé-de-por-te, já Vé-de-por-te Vé-de-por-te Como é que é? Não, dá lá menor. Não é esse não, vamos. Tem a espécie para tocar. Ela é... Agradecemos a todos que estão conosco nesta noite. Hoje nós vamos aqui de improviso a família Borges para cantar algumas canções. Agradecemos aí nosso irmão Renato de Maria, Fluminense Rosto. Deus abençoe sua vida. Jefferson Pereira, Deus abençoe. O Arle também, nossa punhada Irani. Larissa, também conosco. Deus seja abençoando as suas vidas. Vamos revirando o fundo do baú aqui. Você não vai sair, não. De venta e boba, o sol por cima. Não, não vai chorar. Você não vai falar, tá aqui, tá? De venta e boba, o sol por cima. Não vai chorar. Você vai falar com aquela aqui, você sabe? Vai. Renato, vou ficar devendo, de venta e boba aí. Carlos Gonçalves Bosch também na live aí. Eu nem sabia que você tinha mais Facebook. Por favor, você tem mais um dia no 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 dia. E aí, o dia no 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 dia. Você vai pedir o seu 2º de livro. Ah, você foi com esse livro. Você raviste dele. É, eu tava com um milagre aqui. O pai tem um CD aí. Vamos fazer um 2º de livro depois. Oze por um 2º de livro, é só. É, só. Pense o 2º de livro. É, já. Você agora só soquei, né. A beira da estrada. A beira da estrada. A beira da estrada. Cada dia a sua vida me vê. Nossas vidas me foi transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos. Nos unimos a Ti em oração. Vamos orar no Senhor. Vem encher-nos com Teu amor. Para o mundo agitado esquecer. Cada dia a sua vida me vê. Vossas vidas me foi transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos. Nos unimos a Ti em oração. E agora com outros irmãos. Nos unimos a Ti em oração. E agora com outros irmãos. O que você pode dizer? 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 Você pode ter A casa repleta de amigos Parentes e pisos cobertos de bens Eu quero o último tipo E andar com fome der na cabeça Ou pode até ser um cara que fica apertado Até mesmo dentro de uma rotação Curtindo assim mesmo um fim de semana Ao andar com fome der na cabeça Mas sempre será como folha no vento Esperando o momento de cair Você pode ter tudo aquilo que sonhar Mas nunca terá a paz que existe lá dentro Que não se encontra pra poder comprar Porque essa paz só tem a pessoa Que se encontra com Cristo O tempo será como folha no vento Esperando o momento de cair Você pode ter tudo aquilo que sonhar Mas nunca terá a paz que existe lá dentro Que não se encontra pra poder comprar Porque essa paz Só tem a pessoa Que se encontra com Cristo 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 Passa tudo pronto agora Passa tudo pronto agora Não há outro aqui entre nós, não há outro, não há outro em que eu possa confiar. Amantíssimo Pai, nos tem nos dado a vida por Jesus. Pastor eterno sempre nos conduz aos pastos verdejantes. Nós, teus filhos, aqui estamos pra te adorar. Agradecidos pelo teu amor que a todos queres te ontorgar. Quero exaltar-te, ó Deus, a minha vida. Não há outro aqui entre nós, não há outro, és o único Deus. Não há outro em que eu possa confiar. Quero exaltar-te, ó Deus, a minha vida. Não há outro aqui entre nós, não há outro, és o único Deus. Não há outro em que eu possa confiar. Não há outro em que eu possa confiar. Essa é massa, essa é uma grande Essa é a primeira Daquele que, daquele que despreza Deus É escuro, na qual a noite sem luar Nem sabe Nem sabe Nem sabe Em que tropeça Tropeça Em que tropeça Em que tropeça Em que tropeça Sem saber Quando quer cair Louve a Deus Louve a Deus Louve a Deus E ao Senhor Jesus De quem as bênçãos vêm Louve a Deus Louve a Deus E ao Senhor Jesus De quem as bênçãos vêm E o coração O coração A abrir Águas vivas do interior Irão fluir E o coração A abrir Águas vivas do interior Irão fluir Ao seu nome Ao seu nome Louve então Nunca mais serás o mesmo Meu irmão Ao seu nome Louve então Nunca mais serás o mesmo O meu irmão E o coração A abrir Águas vivas do interior Irão fluir Louve a Deus Louve a Deus Aleluia Louve a Deus Aleluia Louve a Deus Louve a Deus Aleluia E ao Senhor Jesus luz de quem as bênçãos vêm e o coração abre águas vivas do interior irão fluir e o coração abre águas vivas do interior irão fluir agradecemos a presença também de Alain Ângela, Josias bem-vindo, Deus abençoe a vida em vocês amém a nossa estrela vem-me amém 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 Cordeiro santo que nos trouxe a paz Em tuas mãos está tudo vencido A torta todo aquele que clamar A verdade é tua palavra Que não podes mentir Por isso estamos aqui És a nossa estrela da alma Cordeiro santo que nos trouxe a paz Em tuas mãos está tudo vencido Resposta todo aquele que clamar A verdade é tua palavra Que não pode mentir Por isso estamos aqui Te louvamos, ó Senhor Pelo teu imenso amor Manifesta o teu perdão e poder E assim vamos Te adorar para sempre Para sempre, ó meu Deus Te louvamos, ó Senhor Pelo teu imenso amor Pelo teu imenso amor Manifesta o teu perdão e poder E assim vamos Te adorar para sempre Para sempre, ó meu Deus Te adorar para sempre Fim de madrugada Te adorar para sempre Mãe Aqui de estrelhos eu estou Contemplando a rotina estrela Cantando a canção da alvorada Pra te fazer feliz, pra te louvar Pra te reconhecer, pra te encontrar Saber no sal que nada sou sem ti Só pra saber que nada sou sem ti Jesus 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 Víceps, logo depois Você vai ver Entregue a Ele A sua vida Tudo Ele pode Resolver No mundo tem alegria E uma Paz passageira Mas Jesus pode Te dar Isso a sua vida inteira Procura nele um abril Um pai, irmão, um amigo Esquece Dos seus problemas E vem louvar Jesus Domingo Vem louvar Jesus Domingo Vem louvar Jesus Domingo A menina marca de Cristo Vixe, aquela aqui Tá no quarto Vixe, aquela aqui tá no quarto Vixe, a marca de Cristo Aquela A parte lá que eu A minha Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Nem um só plano Que o Senhor Deixará de se cumprir O que Tua Palavra diz A respeito de mim Jamais irá cair Toda a criação Espera Ver Tua glória Em nós Brilhar Nisso eu Empenho A minha Vida Nenhuma pedra Vai Clamar em Teu lugar Eu tenho a marca De Cristo Em mim Em meu coração Está escrito Seu nome Seguindo Seus forços É um desejo Meu E corresponder Ao chamado De Deus Eu tenho a marca De Cristo Em mim Prossigo Vencendo Como Ele Venceu Vencendo O destino Escrito Pra mim De herdar O Seu Reino Andando Em vitória E corresponder Ao chamado De Deus Toda a criação Espera Vem Tua glória Em nós Brilhar Nisso eu Empenho A minha Vida Nenhuma Pedra Vai Clamar Em meu Lugar Eu tenho A marca De Cristo Em mim Em meu coração Está escrito Do Seu nome Seguindo Seus passos É um desejo Meu E corresponder Ao chamado De Deus Eu tenho A marca De Cristo Em mim Prossigo Vencendo Como Ele Venceu Venceu O destino Escrito Pra mim De herdar O Seu Reino Andando Em vitória E corresponder E corresponder Ao chamado De Deus Na minha Fraqueza Me fortaleci Na Tua Presença Senhor Na Tua Palavra Encontro Poder Pra ser Mais do que Vencedor Eu tenho Eu tenho A marca De Cristo Em mim Em meu Coração Está escrito Seu nome Seguindo Seus passos É um desejo Meu Me corresponder Ao chamado De Deus Eu tenho A marca De Cristo Em mim Prossigo Vencendo Como Ele Venceu Vencendo O destino Escrito Pra mim De herdar O Seu Reino Andando Em vitória E corresponder Ao chamado De Deus De herdar O Seu Reino Andando Em vitória E corresponder Ao chamado De Deus De herdar Não tem Ré então É do baixo Pera aí Dá o Fai Na minha fraqueza me for Fortaleci Sol Sol Ré Só Dó Sol Lá 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 Então é lá É até mais próximo É o Dó original dela E o Não sei porquê Cristo se encontrou Pai Como eu confio no Teu amor Sol Sol É só um Tá pedindo aqui Não sei porquê Cristo se encontrou Não sei porquê Não sei porquê Sei porquê Pessoal É É não Quer bom Dá Dóis Não sei porquê Cristo se importou Não sei porquê Me amou Não sei porquê Sacrificou-se aqui Com essas dores Que foi assim Qual o meu fim Se Cristo não me amasse Qual o meu fim Sem sua compaixão Qual o meu fim Se Ele não morresse Lá na cruz Olha essas dores Que foi assim Deixou seu trono Lá na glória Não é só o menor Na nó que você tá Você tá unido Você tá com o menor Lá Lá menor Lá menor Não Lá na glória Faz aí de novo A próxima A primeira é essa? Lá na glória Lá na glória Tá bacana Lá na glória Lá na glória Lá na glória Não vai continuar Não vai continuar Não vai continuar Ela é Ela é Ela é Lá na glória Lá na glória Pra me salvar mudando a história Numa cruz padeceu e então resurgiu Por essas dores que foi assim O meu fim se Cristo não me amasse Qual o meu fim sem sua compaixão Qual o meu fim se ele não morresse lá na cruz Por essas dores que foi assim A gente faz si bemol com o sétimo Está fazendo si bemol com o sétimo Numa cruz padeceu e então resurgiu Por essas dores que foi assim Essa é das antigas, Renato Quase que não sai Não há motivos pra que eu possa O meu fim se ele não morresse lá na cruz O meu fim se ele não morresse lá na cruz O meu fim se ele não morresse lá na cruz O meu fim se ele não morresse lá na cruz O meu fim se ele não morresse lá na cruz Um dia eu acordei sem paz O meu fim se ele não morresse lá na cruz O meu fim se ele não morresse lá na cruz Eu resolvi voltar E aos seus pés me humilhar Dizendo Senhor Não mereço o teu perdão Como o teu ser mais humilde quero ser Seu amor Só agora pensa em mim E a riqueza que todas as mães preciso ter Com ternura me abraçou Os meus erros esqueceram E em festa o meu regresso anunciou Quem no mundo pode dar Sem recompensa a esperança Uma tão marcante prova de amor O meu fim se ele não morresse lá na cruz Muitos anos não temu Não tem yellow Muito, muito, muito. Muitos anos não temu Esse também de fundo pau aí Eu quero ficar Muitos anos não temu ele ia pegar a velhinha de assim é diabos dois ele grava essa ele grava essa lá não importa o caminho muitos movem muitos movem muitos movem agora com ele seu negro se resumir a longe de vocês mais velho mais forte calma baixa mais um pouquinho Muitos, vamos, vai aí. Renato, vamos ver se eles conseguem lembrar aqui, mas essa aí tem muitos aqui que estão cantando. Vamos ver aqui, como é que é? O rei, 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 o rei. Não quero ficar, mas quero subir com o rei. Muitos vão subir. Muitos vão subir. Muitos vão subir. Muitos vão ficar aqui. Muitos vão subir. Muitos vão subir. Oh, meu Senhor Jesus. Não quero ficar, mas quero subir com o meu Jesus. Olha, meu amigo, a porta preta está, vem a correndo, pra se salvar. Pois aquele que venceu do céu vai receber uma coroa escondecente. Eu quero morar com o rei. Eu quero morar com Jesus, o meu Senhor. Não quero ficar nesse mundo de horror. Eu quero morar com o rei. Eu quero morar com o rei. Eu não sei qual era a sua dor Mas eu te digo, confia no Senhor Com seu rosto no chão, em oração, irmão Jesus vai te estender a mão Comece agora a chorar Comece agora a pedir Eu tenho a certeza que Jesus vai te ouvir E pra você, irmão, o céu irá se abrir Cristo, estende a mão sobre esse irmão Cristo, conforta o seu coração Cristo, tu és poder Cristo, tu és poder É fogo Tu és Senhor Tu és Senhor Abra as portas pra Ele Toca no coração dEle Pra que Ele Pra que Ele possa sentir Pra que Ele possa sentir Jesus Que o Senhor não o abandonou Que o Senhor não o abandonou Que o Senhor não o abandonou E não tem lugar para sofrer Aqui só mora Jesus De Nazaré Ele é a vida É a razão Pra viver Jesus Cristo vai Abençoar Você De madrugada Eu falava com o Senhor Por que estou sofrendo assim De madrugada De madrugada Eu falava com Jesus Porque Tamanha dor Mas de repente Eu ouvi a sua voz Falando pra mim Percebo Não tem mais Não há dor Eu não sofri por ti Por isso agora Manda todo mal embora Vai solidão Vai solidão Tribulação Meu Jesus está comigo Vai toda dor Todo temor Eu não tenho perigo Eu não tenho perigo Pois eu sei Em quem eu confio Pois eu sei Em quem tenho grito É no Senhor O autor da minha fé 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 Feliz os pés Feliz os pés Dos que levam A mensagem Com muito amor Feliz os pés Dos que levam A mensagem Com muito amor Volta sorrindo E cantando A Jesus Louvando Pelas almas Que ganhou Esse evangelho É santo Se o meu irmão Você já pregou Pois quem mandou Não fui eu Mas foi Jesus O nosso Deus Irmão O céu é tão lindo Mas não é só pra você Há tanta gente Chorando E de Jesus Não ouviu dizer Vai, vai evangelho Falar Falar Aos corações Há tanta gente No caminho Chorando Pedindo Uma explicação Vai, vai evangelho Isso Há tanta gente No caminho Chorando Pedindo Uma explicação Isso Relembrando aqui Assis Nascimento Saideira Vamos à saideira Aí Agradecendo a todos Que estiveram na live Aqui conosco Finalizando por aqui Misturando a saideira Aqui Casa Fortíssima Casa Fortíssima Se não me engano O grupo Chama Viva Essa é das antigas Tirou-me da rede Os meus pés De um lugar Tão escuro Tirou-me no rosto A tristeza Que há neste mundo E deu-me a certeza Da paz Fazendo surgir Essa luz E hoje conheço Seu nome É Cristo Jesus Casa Fortíssima Casa Fortíssima Roche na bala Cidade segura Cidade segura Para aquele que crê Hoje os meus pés Um lugar Muito espaçoso Tirou todo o mal Dos meus olhos Da alma e do corpo Hoje os meus pés Hoje os meus tempos Mudaram Eu sou feliz Tenho Jesus Tenho Jesus Tenho Jesus Tenho Jesus E Ele é tudo o que eu quis E Ele é tudo o que eu quis Ele é tudo o que eu quis Casa Fortíssima Roche na bala Cidade segura Para aquele que crê Casa Fortíssima Roche na bala Cidade segura Para aquele que crê Cidade segura Música